E não volta pra mim, menina, com os que eu te amo, sem verdade Qual é o problema? Vai, Carol, segue O problema é que eu não tenho paciência pra iniciante Eu não tenho paciência pra eu, tá puxando e não sei o que, cansei Mas ele tem que ter atitude Tem que ter atitude Mas ela tá atendo até demais ultimamente Eu tô atendo demais, eu não sei Eu já puxou ele pra pensar, não, vem cá, me beija, beija assim, vem cá, beija Ai, eu preciso fazer isso Agora eu quero te fazer a melhor, então eu vou fazer, já falei pra ele aqui Eita, eita, cara Agora eu vou começar a investir agora Eu não invisto, meu Deus Não, é porque o outro chegou pra mim e falou assim Ah, eu acho que teve uma troca de casais aí Mas ele escolheu errado Caramba O amigo dele Então eu acho que o amigo dele tá afim de mim e ele tá afim de outra menina aí É verdade Meu amor Não, ela até Você investe assim, você senta E aí? Não, chega, chega junto Chega junto Aí ele vai achar que eu sou um beijo Não vai não, amiga Eu cheguei aqui pra ele, ele me deu uma moral Cheguei aqui pra ele assim, olha A Carol não vai rolar nada com a Carol Porque se eu não for, eu vou começar a investir em você Você disse isso? Aí ele falou assim, olha pra ele, eu tô na cara dele Aí ele pegou e falou assim, uai, então investe, uai Aí ele falou Então vamos fazer um teste, massagem, você dá isso, mande ele Se eu te pegar, porque ele não me quer, meu, não me quer, vou ser Problema resolvido Mas sabe qual é a parada também? O Jacques é tímido E ele acabou de sair do relacionamento com uma pessoa muito... Não é que ele não tem atitude, amiga Eu puxei ele pra dançar Eu puxei ele pra dançar Eu puxei ele pra dançar Eu beijo de língua Eu ficava puxando ele pra sentar perto de mim Quer um conselho? Quer um conselho? Investe no outro Se o outro tá mais na vibe Olha que medo Você viu agora? Ele apoiou Sinceramente, sinceramente Eu desde o início Eu acho que o Fael tava mais na sua Eu não vi esse momento Você viu esse momento? Nem o rapaz viu Sabe qual é o seguinte? Não finge que nada acontecia Só que tem um desafio pras duas bonitas Vocês lembram do filme das brinquedas? Lembram? Tem um desafio da dança? Então você vai ter que montar o seu time, querido E você vai ter que montar o seu Porque na próxima festa Já na boca O Fael e o do Jax Gente, vai com isso Ô, 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 agrobóis Pergunta uma coisa Como é? Você não tem esse chapéu nem pra cagar? Como é isso? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, gente Esmaga o banho de chapéu Que doida de César Esse chapéu sem eu, coitado Ele fica até triste Não, eu sem chapéu Tirar a bota pulso Que doida Você brigou Você falou Não vai de bota Aí eu tirei Esse chapéu é tão importante pra mim Que o dia que eu arrumar uma namorada Eu vou escrever o nome dela aqui Tá meio difícil, hein, querido Se a mulher falar assim O chapéu ou eu Coitado da mulher Perguntei se ela sabia fazer pra mãe Falou que não sabe Se gostava de pão de cã Falou que não gostava Não sabe fazer um sabão Não sabe fazer um sabão Então na mão do outro Como é que faz? Mas é o seguinte, meus brother Se eu perguntar uma mulher dessa Pra minha mãe Ela vai brigar com ela Não, meu Deus Ela vai pra fazenda Meu Deus Não, pera aí Vocês são difíceis Paxar um povo difícil também, viu? Eu tô de olho ali Não, você tá Eu sou sistemático Você é meio sistemático, né? Eu sou meio sistemático Então a loira ali Não, a loira Pera aí Mas a loira não é a sua? Não Ih, gente Viu? Todas confortáveis Ótimo Cadê? E aí? Tudo ok? Tudo delícia Tudo ok? Com os agrobóis aqui Certo Cuide delas pra mim, viu? Cuida de mim, bebê Tchau